A CIDADE NO BRASIL 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 Amíricos eu ganhei Saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz Eu sou otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi E o que eu vou te falar Eu sou o assassino E o que eu vou te falar Eu sou o assassino Legenda Adriana Zanotto